Olá pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Erika e aqui eu compartilho com vocês a minha vida em Londres E hoje eu tô testando gravar na rua, eu já gravei um vídeo anterior aqui na rua Se você não assistiu ainda, eu vou deixar aqui no bloco de informações pra vocês clicarem e assistirem E agora eu vim pra um outro cenário, atrás de mim é London Eye A gente tá aqui em South Bank e tem bastante barulho em volta Mas eu espero que o meu microfone e a capela estejam segurando aqui e dando pra me ouvir certinho No vídeo de hoje eu vou comentar sobre formas de economizar com comida aqui em Londres Seja você turista ou também imigrante que mora aqui e também não gosta de ficar gastando muito dinheiro comendo fora Esse vídeo serve pra qualquer um dos casos, então bora lá Bom, em primeiro lugar, eu acho que quem já mora aqui já deve estar cansado de saber Que é o Mew Deal, que você vai encontrar em vários lugares Mas eu acho também legal reforçar que vocês vão encontrar Mew Deal não só nos mercados Como no Tesco e no Sainsbury's, mas vocês vão também achar Mew Deal na Boots, na farmácia Que quando vocês forem no aeroporto também vai ter Mew Deal lá O Mew Deal basicamente ele consiste de três itens que você escolhe pra sua refeição Sendo eles um main, que vai ser uma refeição principal Às vezes eles tem lanches, tem saladas, tem até sushi Dependendo do lugar que você vai comprar, vai ter um pouquinho só também, né? Muita coisa assim Em segundo, vai ter uma bebida, pode ter energético, água, refrigerante, cerveja Várias coisas estão inclusas no drink Até aquela água voz, que é cara, tá incluso também E também tá incluso, que a gente já viu em alguns mercados, um drink que ele serve como se fosse uma refeição completa Que é tipo de... tipo uma Herbalife, assim, uma refeição completa Só o drink que tá incluso ali no Mew Deal Então tem isso de opção E o terceiro item É um snack, pode ser tanto Tipo uma mini pipoca, um mini salgadinho Ou um chocolate E comendo tudo isso, dá sim pra encher a barriga Porque a gente já passou por várias situações que a gente tava com fome Só tinha o mercado ali, a gente foi lá e pegou o Mew Deal E gasta o quê? Umas 3, 3,50? Não lembro, porque toda hora tá mudando o preço do Mew Deal Depende do lugar que você tá no aeroporto, é mais caro, por exemplo Mas assim, você consegue comer bastante comida por um preço mais baixo Outra forma de economizar aqui também Seguindo nessa linha do mercado É a questão dos loyalty programs Que são, por exemplo, o Tesco, o Club Card Todos os mercados, eles têm esses cartões, assim, de loyalty Que você se cadastra Eu não sei como funciona pra quem tá aqui a turismo Se tem como fazer esse tipo de cadastro Talvez eles peçam um telefone, um número de telefone daqui Não sei Mas, porque eu tenho esses cadastros antes de quem chegou aqui Mas pra quem mora aqui, às vezes, não tá cadastrado nisso Vocês conseguem vários descontos nas comidas Às vezes tá com promoção, alguns salgadinhos Algumas coisas do mercado em específico E tem que ter esse Club Card pra ter esse desconto E, na verdade, assim, pra você participar desses loyalty programs Geralmente não tem que pagar nada É só mesmo o cadastro Uma outra forma de economizar aqui E essa eu achava que todo mundo conhecia Mas nem é todo mundo que conhece Então, por isso eu vim falar pra vocês Que é pelo aplicativo Too Good To Go Muito bom para ir embora Esse daí também, qualquer um pode baixar o aplicativo Seja turista, seja quem mora aqui Ele é um aplicativo que liga os clientes a restaurantes e cafés Que eles tenham comida sobrando que não foi vendida Então, geralmente, funciona no final do dia Quando o lugar já tá fechando Os cafés fecham, geralmente, por volta das 5, 6 horas da tarde A hora que a gente consegue pegar um Too Good To Go Eles vendem uma sacola E aí, geralmente, cada lugar vai ter um preço essa sacola Mas ela, geralmente, custa bem menos Do que se você fosse comprar os produtos diretamente, né? Sem seu aplicativo Só que eles são produtos que já estão com o prazo de validade, geralmente, né? Pro mesmo dia ou pro dia seguinte Uma prazo de validade bem próximo E você nunca sabe o que vai vir É uma sacolinha surpresa de itens É claro que tudo tem que estar na validade Não pode ser coisas vencidas Por questão de saúde Por exemplo, quando a gente compra de cafés Que geralmente é o que a gente pega Geralmente vai vir pãozinho, uns lanches, sanduíches, assim Croissant sempre tem, os pastries Quando a gente quer aquele cafezinho de final da tarde A gente geralmente pega esse Too Good To Go Vai pra casa e toma um cafezinho lá Comendo esses docinhos Outra forma de economizar aqui É com a água de torneira, com a tap water Quando você tá indo em um restaurante Muitas pessoas que vêm aqui, principalmente a turismo, não sabem Mas a água de torneira aqui de Londres Apesar de ter muito calcário Ela é potável Então, uma forma de economizar aqui Se você não tá afim de beber um suco Ou tomar uma cerveja É pedir tap water É de graça Só pede, eles dão pra vocês Todo mundo aqui conhece E eu falo isso porque a gente já vai pra outros países da Europa E que lá não tem tap water A gente tava pedindo tap water e não tinha Então, não é todo o país que tem isso Mas aqui na Inglaterra tem Então, uma forma também de economizar Quando for tomar alguma coisa Comer fora Às vezes você só vai gastar com a comida E não vai gastar com a bebida Ninguém acha estranho isso Pedir tap water É uma coisa muito comum Tem lugar que você ou pede direto pro garçom Ou já vem até ali Pra você, tipo, com um copo E do lado a torneira Pra você pegar a água Então, é bem comum E a gente geralmente pede sempre uma tap water Mesmo quando a gente vai tomar alguma bebida Ou algum suco A gente sempre pede a tap water junto Só de costume mesmo Outra forma de economizar aqui É comprando produtos da marca do mercado Home brand Eu falo isso porque eu sei que no Brasil Não é tão comum assim A gente pegar produtos da marca Do próprio mercado Enquanto que aqui é muito comum E a gente faz muito isso Tem coisas que eu particularmente Não sinto a diferença Existem produtos que eu prefiro De uma marca específica Do que da marca do mercado Mas assim, no nosso dia a dia A gente compra muita coisa da marca do mercado Desde o leite da marca do mercado Até o leite condensado Tudo que eu pensei foi leite, né? Mas enfim Leite condensado Eu não sinto diferença Da marca do mercado Pro... Da Nestlé Eu acho que na hora que tá misturado ali Quando faz uma cobertura de chocolate Brigadeiro Eu não sinto diferença Então tem muita coisa aqui Da marca do mercado Que é bem, bem mais barato E agora o Renato acabou de me lembrar Que eu fiz um vídeo no canal Eu tinha esquecido disso A gente tava comparando A marca do mercado Com a marca... Alguma coisa de marca Então tinha o M&M da marca M&M e o M&M da marca do mercado Kit Kat a gente experimentou Do original E da marca do mercado Tinha várias coisas Que a gente experimentou misturado Algumas realmente fazem diferença Mas muitas não fazem diferença Eu fiz um vídeo sobre isso Eu tinha esquecido Eu vou deixar aqui na descrição Pra vocês assistirem Porque tá meio engraçado E por fim Uma outra forma de economizar Aqui em Londres Na minha opinião É indo comer nos local markets E nos pubs Porque muitos restaurantes aqui São bem mais caros Do que você pegar uma comidinha Nesses local markets Apesar de que eu acho Que o local market Às vezes é super faturado Tem algumas coisas ali Que são caras Mas lá você consegue comer Geralmente por menos de 10 libras De 12 libras Você consegue comprar Alguma coisa pra comer Enquanto que nos restaurantes Vai gastar aí pelo menos Umas 15 libras Pra almoçar E os pubs Eles geralmente também São mais em conta Pra comer E aí depende De que pub que você tá indo Pra ver quão caro vai ser ou não Mas eu coloquei aqui Alguns exemplos De local markets Pra vocês visitarem Que vão ter comidinhas gostosas Eu coloquei aqui Eu coloquei aqui o greenwich market Que fica no bairro de greenwich Que não é tão explorado assim Pelos turistas Mas que é um bairro muito gracinha Que fica ali O meridiano de greenwich E é bem legal passear por lá E o local market deles Também é bem bom Coloquei aqui o borough market Que é aqui no centro de londres Spitafield market Que também é aqui no centro E o camden market Que fica em camden tal Ali pra mim é tipo assim Um paraíso Porque tem muita opção de comida De tudo quanto é canto O único ruim é que não tem Um lugar pra sentar Você tem que comer em pé Porque tá sempre cheio Mas assim Tem muita, muita opção de comida lá E como eu falei Não é tão caro assim Do que se você sentar Num restaurante normal De pubs aqui Existem vários pubs Pubs super antigos Que eu não consigo nem Dar o exemplo de data De tão antigo que é Mas assim Tem os pubs de rede Que eles são bem comuns aqui Eu anotei dois Que assim, todo mundo Acho que conhece Mas caso você não conheça Eles tem o preço também Geralmente em conta A gente vai lá Ainda vamos nesses pubs De rede Existem bairros e bairros Tem uns bairros Desses pubs de rede Assim que eu não recomendo irem Mas tem outros bairros Que eu recomendo ir E a gente já percebeu Que aqui no centro Esses pubs de rede Eles são mais caros O mesmo prato de comida É mais caro aqui São eles O Weatherspoons Um clássico E o Greeny King São duas redes de pub Que é um bom lugar Pra você comer um fish and chips Tomar uma cerveja Comer ali alguma coisinha Que geralmente sai Com um precinho bom Então foram essas As minhas recomendações De como se economizar Aqui em Londres Com comida Mas se você tiver Outras sugestões também De como se economizar aqui Deixa aqui nos comentários Pra eu aprender Pra outras pessoas Também conhecerem E eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau